ele fez 7 mil em vendas em um dia com um criativo é isso mesmo um dia um criativo nesse vídeo você vai conferir eu fazendo análise no primeiro momento dos anúncios para que com baixo orçamento ele já comece a aumentar o resultado e no final você vai ver ele compartilhando esse resultado de 7 mil então assiste que tem muito ensinamento e isso vai te ajudar a acelerar o seu resultado que é participar também das minhas mentorias acessa o link na descrição assiste o vídeo que tá na página e confere todas as informações agora vamos ao vídeo é essa tá me ouvindo bem tô sem microfone hoje tô ouvindo bem sim aí que eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês eu fiz a tarefinha de casa e deu bom é deu bom perfeito já fiquei feliz ontem a gente tinha conversado e eu peguei e fiz aquilo que você falou dois cpa no dia né como eu tava vendo o próprio meta desativou essas duas campanhas aqui também rapaz ele tá ficando louco ele tá querendo comprar aí desativou como já tava agora no final da tarde eu nem voltei eles mas as outras todas as outras não geraram venda uma uma duas duas não saiu seis vendas hoje é eu não fiz a hoje na verdade perfeito só para mim ver se eu tô correto o teu ticket é 37 isso 37 então o custo por compra ficou quanto lá no início o bom é que como você colocou um orçamento maior e a gente vê que em todas as fatias ficou dentro da mesma média 10 11 12 12 a gente vê que ele vai suportar mais que quando não tem uma oscilação grande é porque tem demanda suficiente para escalar mais aí você se quiser pode seguir a mesma ordem de depois e aumentando mais conforme o seu cpa vai aumentando para ele vendendo mais se você quiser por exemplo que ele faça 10 vendas no dia você coloca o valor de 10 cpa que o pixel agora tá marcando enquanto ele tiver esse custo você pode ir subindo eu não eu não sei se é normal isso mas eu tenho uma dúvida que eu tava hoje eu não sei se é porque o o pixel agora tá trabalhando mais inteligente mas é cada pessoa que clicava estava gerando já ou uma venda uma nem ser de check-out cadê quantos cliques teve lá em cliques para gente ver pode mais para o lado daí e a gente consegue ver de cliques quantos finalizaram vai mais para o lado a quantidade de finalizações está alta mesmo coloca só hoje aí faz o seguinte reduz a coluna do nome do conjunto para a gente conseguir visualizar é lá em cima que reduz para a gente visualizar clique e finalização vai mais para o lado esquerdo é cliques ali tá mostrando cliques todo é clique único cadê o clico único tá aqui aí pronto hoje por exemplo tá marcando quatro cliques cinco finalização top demais é por isso que eu falei demorou para sair clique assim durante o dia mas todo clique tá saindo algo bom ou era a finalização ou era venda nesse caso por ser uma dor muito forte esse produto é eu acredito que pode ser de fato por conta que as pessoas estão dispostas a comprar pelo valor que ele tá e aí pode ir mantendo para ver se vai continuar assim que se continuar assim é perfeito demais a taxa de conversão por clique tá muito boa nas nuvens literalmente nas nuvens aí mas aí deu bom seguir a tarefinha que você passou né desativou sozinho eu acho que eu vou duplicar pelo menos mais umas duas aqui e aumentar o o valor dela você acha que aumenta ou duplico qual que é melhor ou faço os dois no caso se for aumentar coloca no máximo para a gente ver os que suportam um orçamento maior é o custo por clique ficou entre 2 e 2 e 71 lá embaixo que a média média geral então dá para você aumentar no que tá por exemplo 2 e 11 e esse dá para aumentar o valor desse dá para aumentar o valor do esse de cima ainda teve poucos cliques esse de cima como teve pouco o clique pode ser que lá ainda oscila e muito aí é melhor aumentado de 12 que já é um número maior ele já tá um pouco mais consolidado ao criar um novo já colocar um orçamento maior para fazer uma quantidade boa de vendas no dia e se não fizer você já sabe que como ele tava vendendo você já desativa bateu esse valor do custo por compra não vendeu já desativa ok e cadê eu tinha outra dúvida amanhã vou fazer outros novos criativos né talvez melhore mas o custo por clique até hoje umas quatro e meia da tarde mais ou menos tava um e pouco cada um agora que aumentou da noite eu sei que eu acho que era o único tava dois o primeiro dia que rodou foi quando ontem ontem vai lá na parte de vendas pra gente ver aí vai na parte agora do clique ó uma coisa que a gente consegue ver aqui ontem o cpc do primeiro tava um 36 a ctr nas nuvens tava muito bom e o de baixo tava alta e coloca hoje hoje o cpc que de onde tava nas nuvens ficou mais caro de todos é porque acaba também oscilando muito às vezes na sexta mas já que ele deu bom pode manter beleza você tem uma segurança maior o bom é já que ele vendeu você colocando esse valor do cpa você pegar por exemplo e colocar o valor de cinco você quer que passar cinco vendas em um conjunto e aí o conjunto deu bom você vai mantendo ele beleza vou eu vou manter ele vou duplicar aqui vou aumentar o orçamento para ver se eu consigo amanhã ser melhor mas como é final de semana né vamos pagar para ver nesse caso vai ser o final de semana qualquer coisa você pode sustentar um pouco para tá na na segunda fazendo mas se você já tiver dados que o seu produto roda ou até mesmo que não tenha se quiser testar é melhor que você não vai perder desesperando você já roda um teste e se der bom você sempre mantém é sempre bom tirar essa dúvida e o roi tá bom tá bacana ainda dá para mim aumentar aqui sem perder muito aí qualquer coisa justamente por ele tá 1,81 ao invés de você colocar em uma única fatia único conjunto você pode colocar mais conjuntos para seguir essa mesma ordem e você agora pegar mais fatia mas aí depois mais rápido como a gente viu já que ele tá marcando agora você precisa subir o orçamento que é para tirar a dúvida da escala que ele já tá já começou a vender um já começou a vender dois tá no louco agora a gente precisa tirar dúvida será que ele suporta com um orçamento alto no dia tá vendendo dez vinte trinta que aí quando ele já suporta você vai ficar feliz com sorriso no rosto no rosto não eu já tava de bem demais que hoje já saiu quatro eu tô vendo né então eu tava de boa demais já deu certo lá o que você me passou aí amanhã eu vou fazer mais alguns criativos novos aumentar o valor você acha que aumenta o valor agora eu deixo para amanhã cedo é melhor amanhã cedo agora agora como tá de noite ele pode já começar a entregar às vezes da sexta para o sábado a performance fica muito ruim de madrugada aí para evitar esse risco você começa amanhã de manhã não tranquilo amanhã cedo então já já duplica algumas e aumenta o valor aqui para gente ver se vai suportar a escala era só esse feedback aí para nós perfeito muito obrigado por trazer o feedback tem mais alguma pergunta não 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 era só isso mesmo então bora vender bora para cima não eu só quero compartilhar uma coisa aqui com vocês quer saber agora à noite é lembra que você falou para mim aécio para mim é pegar referência da carta da macena lembro sim eu tenho parceria num produto com meu primo sobre é o encapsulado né é performance do homem digamos assim sabe para melhorar e eu fiz um criativo baseado nas frases que você falou para mim captar lá da carta da macena não sei se você quer ver o criativo para vocês ver a forma ele fez hoje 7 mil em venda olha isso eu imagino sabe porque eu vou explicar o que é que tá por trás a caixa da macena eu aprendo muito com os anúncios dela e com outros tipos de anúncios que são do nicho ela consegue anunciar no nicho black sem tomar bloqueio por anos e é isso que nós precisamos sempre vir atrás de mesmo que seja black mesmo que seja rock relacionado à sexualidade dinheiro entender quais são as palavras então pode compartilhar sim que serve de inspiração para as pessoas inclusive para as pessoas entenderem que não tem nenhum problema se no primeiro criativo a CTR fica baixo é a gente tá aqui para que você vá melhorando e se desenvolvendo você chegou até aqui eu preciso fazer um alerta muito importante eu tive que tirar a parte que ele mostra o criativo mas o bom da mentoria e o bom de eu colocar sempre poucas pessoas é que de fato é uma família eu chamo família m3k porque as pessoas mostram que deu certo sem medo de alguém tá copiando e faz com que outras pessoas apliquem isso que deu certo e aí o grupo tem uma qualidade muito alta porque os grupos são separados o resultado então nessa mentoria ao vivo tá todo mundo mundo mas os grupos do WhatsApp tem grupo quem já fez a primeira venda e não chegou em mil reais é um grupo quem já ultrapassou mil reais já está vendendo mais é outro grupo quem já fez mais de 30 mil é separado por nível então sabe de uma coisa você quer ter acesso à mentoria e está conectado com pessoas que ganham muito todos os dias vendendo 100% no digital então acesse o link aqui abaixo confere todas as informações e eu vejo você no próximo vídeo